Eu vi ali aquela nota de dificuldade 7,5 porque quando ela apoia a mão no chão na dificuldade do equilíbrio, além do meio ponto que ela perdeu na execução, ela não ganha aquela dificuldade. A quarta a se apresentar das oito finalistas da fita é Rakhmatova, Djamila Rakhmatova, era do Uzbequistão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jamila Rakhmatova se apresenta agora, ela representa o Uzbequistão, ela está participando da sexta e última etapa da série de grandes prêmios de ginástica rítmica. Essa etapa é a etapa de Berlim, o Masters de Berlim. Renata. E faz uma boa apresentação, cumpriu muito bem as dificuldades corporais, também cumpriu bastante bem a parte artística, lembrando agora que na execução, além das faltas técnicas, né, que a gente tem os erros, o contato no corpo, a perda, o desequilíbrio, a gente também...